Olá, eu sou a Giovana, sou estagiária aqui na Oliveira Filmes e hoje a minha diretora perguntou se o casting do novo filme está definido. O que é casting, Brasil? E você, sabe o que é casting? Casting. A. Escolha do elenco. B. Coloração de cabelos. C. Fundição de metais. Escreve aí nos comentários a sua resposta. Cinco segundos na tela, produção. Casting trata-se do processo de selecionar as pessoas que atuarão num vídeo, propaganda, evento ou conteúdo específico. Em outras palavras, é a escolha do elenco, que pode ser composto por modelos, atores, locutores, dubladores, promotores, etc. Esses dias, Timothy e Xiaomi pediam pra fazer parte do meu casting. Eu adoraria, porque ele é uma graça. Mas não tem idade pra isso. Esses jovens acham que basta ter um rosto bonito pra se tornar protagonista de uma linda história de amor. É preciso mais, Hollywood. É preciso mais. Ah, agora sim, diretora. Tá explicado. E você, acertou a resposta? Quer aprender mais sobre os termos mais usados no audiovisual? Então fica ligado, porque toda semana tem dicionário do audiovisual. Meu mano, Ana! Tá tirando café! Opa! Essa é a minha deixa pra sair de cena. Compartilha esse vídeo com alguém que vai gostar de aprender. Não esquece de dar o seu like, tá? Até a próxima! Tchau, tchau!